olha o tamanho das monstras aí, para quem gosta de goiaba olha, olha eita graça, você vê esse vídeo aí olha e é vermelhinho e docinho, viu olha a outra, caiu e olha o caba macho que está em cima e o velhinho aqui só comendo ah, soma bem no baixo gostou, Zé Luiz peguei eita é, olha caba macho agora você também corre cavalo, é sério mas menina, ele é muito cavalo, está em corrida olha quanto você tem quantos anos você tem oito oito anos o povo do nordeste é muito é muito esperto, sabe eu vi quando uma menininha que tinha lá em São Paulo, nordestina que eu vi a menina esperta o nome dela é a filha da Lúcia Neemias pensa na menininha esperta, viu gostava daquela menina olha o Tazão, desce daí, Tazão olha o Tazão vou colocar ela no meu canal, viu você vai assistir, Tazão? eu assisto fala aí o que você faz no cavalo aí, Tazão para o pessoal ouvir eu corro gato eita, você é corre gato com oito anos de idade? cor você é um Tazão mesmo olha, Zé Luiz achou outra olha eita, Zé Luiz Zé Luiz olha lá o Tazãozinho lá olha o Tazão se a Luiz achou outra no baixinho achei uma também eu vou comer ela pois é, Tazão oito anos e você é corre gato olha que Tazão esse gente, perto de Goiaba ali é da... ii, tu acabei de ver uma grandona ali agora só que eu não sei se eu vou tirar ela não pode gravar pode? ai uma hora eu quero gravar você montando cavalo ah, ele está bem ali seu pai é corajoso deixa você com oito anos montar cavalo oxi, desde cinco anos olha que eu achei desde cinco anos é um vaqueirinho, é? eu comecei a montar de cavalo quando eu tinha cinco anos mas menino é, quando eu fui trazendo trazendo até só com oito anos oito aninho eu vi uma grana deixa eu ver eu sou o pagoso ei agora ei agora é um Tazão de guardar é um Tazão as Goiaba sim, gente do Nordeste é boa olha sabe por que? você pode comer sem medo que não tem bicho tem mesmo não mas tem uns que tem um furão e tem um bocado de marimone é, os marimone, né? naquele ali está mais gostado inclusive aqui olha a sua mandala olha peguei o regalho aqui no sulaco não sei se dá pra ver deixa eu ver está muito claro olha o tamanho da bicha está vendo? olha eu vou subir nesse aqui não, tá bom depois nós pegamos mais está bom vaquerinho está bom olha o tamanho daquela verde olha o tamanho daquela verde não deixa ela amadurecer pra nós arrancar mais olha lá o tamanho das bichas aqui é as os verdadeiros pedem os verdadeiros pedem goiaba e é isso aí e aí o que você vai falar pro pessoal do meu canal o que você vai falar o que você vai falar pro pessoal do meu canal deixa o like e se inscreva e não é que ela entende mesmo o que? deixa o like e se inscreva no canal eita que menino macho 8 anos já corre e aqui viu o sininho para não perder nenhum vídeo que menino inteligente já vi que eles já conhecem o youtube aí né pede uma mão eita olha aí quem está ali vamos demais maravilha né e ele falou que o cavalo dele correu está ali eu acho que é isso não acredito que menino de 8 anos corre no cavalo desse vou mostrar pra vocês aqui esse é o cavalo que você corre olha o tamanho do cavalo nem eu tenho coragem de montar em cavalo assim você vai montar no cavalo olha olha só ele coisa o cavalo e tudo olha esse é um sangue de vaqueiro mesmo olha você não tem medo de cair não você sabe dar uma aí para não cair é moço outro pé de sangueira eita menino inteligente eita vaqueirinho olha lá já amarrou aqui menino inteligente cabamaço e fechamos a coxeta ali vai para lá 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 eita é um monte de dente sem rádio da nossa vai para lá vai para lá mas só pegar rádio da réu eu peguei é o que 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 eu peguei eu peguei eu peguei o cavalo deixa eu morrer de mim que me esconde você vai colocar o arçalado no cavalo vaqueiro está doida mas que vaqueiro marcha é esse? mentira é bacheiro é bacheiro é bacheiro bacheiro todo eu vou degorar agora banana da roça direto do pé você quer vida gente não queremos outra vida né a não ser a melhor que está esperando a gente lá na glória né e olha lá olha o bacheiro lá oi Tania nem eu tenho coragem de montar em cavalo meu Deus do céu desde 5 anos de idade já mandou dar o joinha no meu canal vale a pena vocês dar o joinha e coisar o sininho que nem eu sei falar direito ele está mostrando o cavalo dele lá do outro lado esse é o do pai desde 5 anos de idade gente é benção de Deus né não bato fora não muito corajoso o cachorro fica doido para o cavalo né é 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 E aí